A pedido de nossa equipe, o auxiliar de serviços gerais faz o mesmo trajeto percorrido no dia em que encontrou o recém-nascido. A criança estava amarrada nessas duas sacolas e com a fita adesiva colada na boca. Deu muita vontade de chorar, mas sei lá, se chorava ou se tinha raiva dessa mulher que fez isso com essa criança. Desidratado e com o cordão umbilical sem receber tratamento específico, o bebê foi levado ao Hospital Regional Justino Luz. Hoje o recém-nascido está bem, mas se continuar no centro cirúrgico, corre risco de infecção hospitalar. Porque no centro cirúrgico é um ambiente estéreo, mas a gente recebe lá pacientes infectados. Depois que a criança foi encontrada, os conselheiros passaram a receber ligações telefônicas de Picos e outros estados da federação. Eram pessoas interessadas em adotar o recém-nascido e não eram poucas. Agora a criança será encaminhada a uma casa de abrigo institucional por decisão da justiça. Quando não é possível colocar nessa extensão familiar, aí a criança permanece em acolhimento, seja institucional ou particular. E também tem um programa que é o chamado Família Acolhedora. Que seria uma família que ia receber treinamento e até ajuda financeira do município para acolher crianças nessa situação. Duas pessoas estão sendo investigadas, segundo o delegado responsável pelo caso. Já pedi aos agentes para procurar as pessoas, mas elas estão em local ignorado até agora. O que levanta, fortalece mais ainda a suspeita com relação às pessoas. Obrigado. Obrigado.